E o que é que acontece galera, essas crianças ficaram sem remédio, ficaram sem comida, entendeu? E algumas crianças aqui de dentro, três crianças né, pra falar a verdade, morreram galera, por falta de remédio Nossa vem, o que que foi isso? Ai meu Deus, meu querido! Tem alguém aí? Nossa vem, o que que é isso? E aí galera, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês Galera, seguinte, ó, tô num lugar aqui, é um orfanato galera, um orfanato desativado, abandonado faz muito tempo Galera, eu fiquei sabendo desse orfanato por um amigo meu que era segurança aqui Ele trabalhava aqui como segurança, já só que hoje galera, não trabalha mais nenhum segurança aqui Nenhum tem coragem de trabalhar aqui, por que galera? Esse orfanato galera, ele ficou desativado por falta de verba galera, ele é um orfanato público Então o dinheiro que vinha do governo, as pessoas daqui de dentro estavam desviando esse dinheiro, certo? E o que que acontece galera, essas crianças ficaram sem remédio, ficaram sem comida, entendeu? E algumas crianças aqui de dentro, três crianças né, pra falar a verdade, morreram galera Por falta de remédio, por falta de estrutura, certo? E o orfanato galera, ele ficou desativado muito tempo, muito e muitos anos ele tá desativado E o que que acontece? Antigamente, tinha segurança aqui galera, tinha segurança E só que os caras que trabalhavam aqui galera, eles viam as coisas Então ninguém trabalha aqui mais E esse amigo meu, ele falou, contou a história pra mim, que eu falei pra ele que eu tô com o canal Ele falou que essas crianças que morreram aqui dentro, galera, elas atormentam Elas aparecem aqui dentro, o pessoal vê vulto aqui dentro, o pessoal que trabalhava aqui, sabe? Vê vulto, vê barulhos Então eu vou tá entrando aqui pra investigar, tá trazendo essa lenda pra vocês, tá? Ó, vim de moto, ó, meu capacete tá ali, só que a moto tá lá fora, tá? Eu não quis entrar com a moto aqui dentro, ó, é mato, muito mato aqui, ó, tá? E é pra lá, então eu vou tá, ó, tô com a GoPro aqui Vou tá colocando a GoPro e vou tá trazendo essa lenda pra vocês Tá de dia ainda, tá galera? Então, como eu falei, os meus vídeos vão ser assim As lendas novas, eu vou tá tentando vir de dia, durante o dia, tá? Pra vocês verem o lugar, porque de noite às vezes é ruim, né? A imagem não sai tão boa, sai lugar, sai muito escuro Então eu venho de dia primeiro, conheço o local, trago os vídeos pra vocês E depois eu volto à noite Mas vamos lá, aí eu tô com a lanterna aqui também, tá? Vou ligar a lanterna porque tem vários cômodos lá, né? Então pra, pra, se tiver algum lugar escuro eu vou tá filmando Beleza, galera? Então tamo junto Vamos lá, eu vou tocar a lanterna aqui, ó É, vai que tem algum lugar escuro, mas eu vou lá pro fundo Tudo mal, vou começar por aqui, ó Vou deixar o capacete aqui Dá licença, hein? Só vim fazer um vídeo Nossa, velho, olha essa sala aqui Olha Olha que bagunça Tudo Era livro, galera, ó Um monte de livro, ó Caderno, ó Olha lá Olha esse teto, como é que tá? Olha o forro Olha, tudo arrebentado O que que era aqui? Aqui era uma sala Olha, olha Opa, meu Deus Aqui pelo jeito era um banheiro, ó Tem um cano de chuveiro Mas Vou lá pro fundo, galera Vou lá pro fundo lá Ver um pouco como é que é o lugar Olha aqui, isso aqui Nossa, olha o teado Veio tudo pro chão, ó Olha aí Pai do céu O lugarzinho é sinistro também, hein O lugarzinho é bem sinistro, hein É Mas eu vou lá um pouco pro fundo, vê Mas já tá querendo escurecer, ó Então eu vou fazer esse vídeo meio rápido aqui Porque eu não vou ficar aqui a noite, não Outro dia eu volto a noite Olha essa sala aqui, ó O que que era isso aqui? Negócio de energia Ah, galera, ó Era a cozinha, ó Era a cozinha Aqui Dá licença, tá? Só vim fazer um vídeo Rapaz do céu Era a cozinha Aqui era a cozinha, ó Isso aqui é um duto, ó Isso aqui é um duto, ó De puxar fumaça, gordura, ó Ó Aqui mesmo Aqui dentro já tá bem escuro A área das panelas, ó Era a cozinha aqui mesmo Nossa, velho Cheio de cômodo Olha o quarto aqui, ó Olha Cheio de terra de aranha Olha Cadeira ali, ó Cadeira ali, ó Luz Tem um monte de luz, ó Tudo quebrado, estourado Mas já tá querendo escurecer já, ó O que que era isso aqui? Olha Nossa, velho Olha Que teia de aranha Olha Dá licença Só vim fazer um vídeo Nossa, velho Olha Nossa, velho Olha Até arrepiei Banheiro, ó Que era um banheiro, ó Chuveiro, ó O cano de chuveiro, ó Acho que eles tomavam banho aqui, ó Nossa Olha Que lugar Olha, galera Olha Aranha Ó Tênis Aí é tênis de criança, ó Pequeno tênis Olha ali Céu louco Vamos lá Vou lá pro fundo Olha lá Vou ali pro fundo Aqui era a cozinha Ó A cozinha lá, ó Rapaz do céu Ó, galera, ó Aqui eu acho que era os quartos, ó Olha lá Um monte de porta, ó Uma, duas, três, quatro Mais uma aqui Um negócio lá no fundo Eu acho que era o banheiro Rapaz do céu É tudo quebrado Aqui Aqui, ó Certeza que era a cantina É mesmo, ó Os bancos, ó Olha lá Olha lá O negócio de forno lá, ó Duto de forno, ó Certeza que eles serviam comida aqui também, ó Olha lá As mesinhas, ó As mesinhas de criança, ó Eles deviam almoçar, né Jantar aí, ó Pelo que tá aparecendo, né Ó Rapaz do céu, olha Tô arrepiado Vindo aqui pro fundo E esses quartos aqui Que que é isso aqui É banheiro, ó Nossa Aí Que é telha, hein Um monte de banheiro, galera Olha o outro banheiro aqui, ó Cheio de banheiro aqui, ó Nossa Dá licença, hein Só vim fazer um vídeo Ó, galera Era mesmo Tipo de churrasqueira, ó Olha lá Negócio que puxa fumaça Balcão aqui, ó Ó Opa O que que foi isso? Ué Ó Nossa Nossa, velho do céu Rapaz O negócio aqui tá ficando escuro já, hein Ó E esse quarto aqui Rapaz Eu tô ficando com medo Nossa Olha 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 Tem uma garanha ali Olha Agora eu vou pra lá Eu vou lá Eu vou lá pra ver se aquilo lá Era os quartos mesmo Olha Só mata ali, galera Só mata lá Você é louco, velho Olha aqui Ó Ó Paz Aqui pro fundo é sinistro, hein Vamos 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 entrar aqui Nossa, velho Olha Olha Só vim aqui na porta Já me arrependi inteira, hein Dá licença, tá Só vim fazer um vídeo Dá licença Ah, galera Era os quartos mesmo Ó Rapaz Do céu Olha Meu braço Olha Era os quartos aqui, ó Aqui que eles dormiam Ó Olha Que bagunça Nesse quarto aqui Dá licença, hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Cheio de teia de aranha Ó E esse quarto aqui Nossa, galera Do céu, hein Você é louco Só vim fazer um vídeo Dá licença, hein Bom, galera Tá escurecendo já Ó Eu vou Eu vou embora Galera O vídeo é esse, galera Só pra vocês terem conhecido O local um pouco de dia, tá O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito no canal Se inscreva aí, tá E quem já é inscrito Deixa o like lá Pra ajudar a gente Que deixando o like Ajuda muito, tá Comenta aí também O que vocês acham Se estão gostando aí, tá E é isso aí Eu vou embora, galera Porque senão vai escurecer, ó Beleza Tamo junto, hein, galera Até o próximo vídeo Tchau